Vai! Siga na Ponte da Vocada no Rio! Bora, bora, nem morrar! Brincadeiras, cagalhadas, tchau vão! Cavaleiras, alegria! Tktatat два rossos, Cauvane Industrial! Siga no Ponte da Vocada, pra morrer! Vai, bora, nem morrer! Brincadeiras, cagalhadas, tchau vão! Cavaleiras, alegria! Tk2tat las le aanhoz, precisely van ver! Minha filha das crianças, quando a gente morre no olhar Oh, eu tenho um bom desculpa, eu tenho um bom desculpa A cultura dessa pequena serpente, tem o seu dinheiro Que coisa é a vida aí, eu tenho um bom desculpa Nossa unidação, tem salvo de educação A cultura dessa pequena serpente, tem o seu dinheiro Que coisa é a vida aí, eu tenho um bom desculpa Eu tenho um bom desculpa, eu tenho um bom desculpa Eu tenho um bom desculpa, eu tenho um bom desculpa Eu tenho um bom desculpa, eu tenho um bom desculpa Eu tenho um bom desculpa, eu tenho um bom desculpa Tchau, tchau.